O que é que está gravando? Não, daí não vai... O pessoal tem que ficar aqui que está o problema, não está jogando o peso nem com a estrutura. Está fazendo o seguinte, eu vou parar aqui. Gravando. Está vendo que tem que deixar o pé reto novamente. Está vendo que está embaixo mesmo. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Agora atravessou. Ele girou, não é? Girou tudo? É, a princípio C. Agora foi para o saco. Está vendo? Está vendo?